Salve galera, Douglas Paletti na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, estamos aqui no assentamento né galera olha lá mano, o Cachorro do Feruja, esqueci o nome desse Cachorro aqui né mano beleza, e hoje já guardei todos os materiais aqui, beleza mano, eita pega que é treto, tá faltando alguns parafusos ainda vamos evoluir a garagem para o level 3 galera, eita pega né Pedro, eu já evolui toda ali a muralha falta o alojamento ali também, porém o alojamento ali para poder estar evoluindo os mercenários eu preciso dos contratos eu não tenho os contratos né galera, então vamos evoluir aqui a garagem para poder estar evoluindo a minivan vou deixar na descrição aí todos os níveis da minivan tá galera, e lá no Discord também futuramente eu vou estar atualizando colocando as imagens tudo lá, beleza? Então já se inscreve lá no Discord lá também galera, então vamos preencher tudo isso daqui ó eita coisa boa, mandando um tanto de recurso, agora vamos pegar mais parafusos ali agora tá? galera, gostaria de deixar o likezão também para fortalecer aí tá? que ajuda demais aí mano no crescimento do canal tá ok? é acho que faltando 40 parafusos foram isso, foram 80 né? vamos ver se seria isso mesmo vamos ver se vai ser interessante ali e finalmente vai liberar novos níveis aí, porque vai ficar mais fácil agora vai ficar mais fácil aí digamos né, para poder estar passando as expedições né galera eita nós, clique em finalizar essa pega doideira, olha aí galera finalizada aí, a garagem né? e agora a gente tem as peças aí para poder estar evoluindo a minivan né galera olha os materiais aí que são necessários tá? tem um vídeo ali na descrição, porém vou colocar o print aqui para vocês só um momento, beleza galera? ó, KT esse aqui é o print tá? com todos os níveis aí da garagem né? a gente tá no level 19 aí, beleza? ó, então para evoluir para o 20 ó, já utilizei esse aqui então para evoluir para o 20 aqui tá pedindo esses materiais aqui, então já vai guardando aí tá galera? porque ó, vai pedir muito, mas muito item mesmo tá? para você poder estar evoluindo os levels aí da minivan até chegar no level 30, o que vai pesar aqui galera é os compensado, os compensado esse óleo esqueci o nome desse negócio aqui, tá? de restante aí também vai ser complicado né? porém é mais fácil de conseguir do que esses outros aí tá mano? e pede muitos mesmo tá galera? pede muitos mesmo, vamos ver se a gente consegue evoluir algum aqui, deixa eu ver se eu tenho os materiais certo galera? vamos dar uma olhadinha aqui, mas eu acho que vai faltar tá? eu vou ter que fazer um esqueminha ali, para ligar ó, eu não botei isso daqui eu acho ó, tá vendo ó? peças de ferro, mas é muito fácil de fazer essas peças de ferro aí aí na descrição vai ter o vídeo mostrando todas as bancadas né? e por falar nisso galera, eu fiz uma edição aqui tá? com todos os prints, qual que é o meu nome disso aqui né? resina né? é com todos os prints aí dos itens tá? beleza? aí eu vou trazer para vocês aí mais para frente, então se você está chegando no canal através deste vídeo aqui já se inscreva tá mano? seja muito bem vindo aí, marque as notificações também para você não perder nenhuma novidade tá? a gente consegue estar fazendo, então eu vou fazer aquele item ali, eu não tenho aqui não deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu não tenho não, não tenho não, tá? mas tudo bem, beleza galera? é, e eu queria gravar já logo para vocês aqui este conteúdo para mostrar para vocês como é que o material que precisa né? vou fazer um vídeo separado aqui também, é, com todos os níveis da garagem, alojamento para deixar certinho aí na playlist do assentamento né mano? e já vai se preparando aí, que nem eu mostrei para vocês aí, tá? já vai se preparando aí, pois na hora que você evoluir a muralha, quer dizer, a garagem ali você vai precisar desses materiais aí né? deixa eu ir lá na base ver se eu tenho algum beleza então tá galera? olha aqui os prints que eu fiz tá? então agora eu vou montar aqui a oficina e vou produzir bastante dessas peças de ferro beleza? que é o que está faltando ali, para a gente poder estar evoluindo vou até deixar aqui um print da oficina para vocês, para vocês verem que eu deixei tudo bem arrumadinho aí beleza? eu vou trazer para vocês aí logo em seguida, tá bom? então tamo junto, tá? obrigado pela sua presença e audiência aqui no canal galera espero que tenha te ajudado aí de alguma forma, beleza? se te ajudou, gostaria de deixar o likezão para fortalecer aí, beleza? um grande abraço e fui! iiihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih